Tudo é possível ao que crê. Olha o que diz a Palavra de Deus em Mateus capítulo de número 9, versículo de número 28, assim diz a Palavra do Senhor. E tendo ele entrado em casa, os cegos se aproximaram dele. E Jesus perguntou-lhes, credes que eu posso fazer isso? Eles lhe responderam, sim, Senhor. A Bíblia nos diz que havia dois cegos queridos. Naquele lugar. E a Palavra do Senhor vai nos falar que, exatamente ali, quando Jesus, quando Jesus entra em casa, os cegos se direcionam até ele, clamando, tem compaixão de nós, Senhor. Tem compaixão de nós, Senhor. Primeiro, sabe o que você vai entender? O poder de um clamor. Eu sei que às vezes o inimigo fica soprando no teu ouvido, dizendo que não adianta você orar, que nada vai mudar. Não é verdade? Quantas vezes você vai dobrar o joelho já com a sensação de que aquilo que você está pedindo é impossível e não vai se realizar. Porém, Deus marcou encontro com gente aqui para dizer assim, ei, abre a tua boca e pode clamar. Porque eu te ouvirei neste lugar. As tuas orações mudam decretos. Você não tem ideia do mover dos céus e da terra quando você ora na presença do Senhor. Em nome de Jesus. Você está entendendo? Quem está entendendo a Palavra, declara. Eu estou entendendo a Palavra. Eu estou entendendo a Palavra. Tem alguém aí que estava tendo dificuldade de orar. Declara. Essa pessoa sou eu. Você estava com dificuldade. Porque o inimigo estava soprando no teu ouvido, usando as suas ferramentas para dizer que não adianta você clamar, que o Senhor não te escuta, que a tua oração não é ouvida, ei, que não vai mudar nada, que aquilo que você precisa é impossível e não vai chegar. E isso estava te entristecendo e te enfraquecendo e atrapalhando as tuas orações neste lugar. Mas Deus manda dizer, dobra o joelho e clama no teu secreto com Ele. Porque o que você clama em secreto, em público, Deus te entregará. Eu quero declarar e profetizar. Se você crer, declara aí. Eu tomo posse dessa Palavra. Eu tomo posse dessa Palavra. Você clama em secreto e em público, Deus entrega na tua mão. Você clama em secreto. E papai está dizendo que em público, Ele traz essa honra para a tua vida. Então não deixe de orar. Não deixe as tuas orações serem atingidas pelo inimigo neste lugar. Porque quando você clama, até laço de morte, Deus corta neste lugar. Você está entendendo? Você percebeu por que o inferno tem tanta fúria? Declara aí. Deus está falando comigo. Deus está falando comigo. Você percebeu por que o inimigo tem tanta fúria? Porque quando você clama, porque quando você ora, porque quando você busca. Ei! O plano do inferno é cancelado. Tinha laço de morte, é cortado. Ei! Tinha projeto do inimigo, é desfeito. Tinha obra do inferno, é completamente anulado. Você está entendendo? O inferno não quer ver você dobrando o joelho, porque sabe que Jesus escuta o teu clamor. Ele escuta a tua oração. Ele escuta a tua súplica. E Ele se levanta por você para operar maravilhas neste lugar. Declara aí. Eu viverei milagres. Declara aí. Eu viverei milagres. Eu viverei milagres. Declara o profetizo sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Milagres você viverá neste lugar. Deus irá ouvir as tuas orações. E você, aí onde você está, você receberá em público aquilo que em secreto você coloca no altar. Você crê nessa palavra? Declara. Eu tomo posse dessa palavra. Eu tomo posse dessa palavra. Eu tomo posse dessa palavra. A Bíblia diz que eles clamavam. A Bíblia diz que eles clamavam. Senhor, tem compaixão de nós. Senhor, tem compaixão de nós. E observe só uma coisa. Jesus, a Bíblia diz, versículo 28 de Mateus 9. E tendo Ele entrado em casa, os cegos se aproximaram dEle. E Jesus perguntou-lhes, vocês creem que eu posso fazer isso? Vocês creem que eu posso fazer isso? Quantas vezes a gente está dobrando o joelho, querido, crendo que aquilo é tão impossível que não vai acontecer. Quantas vezes a gente diz assim, ah, eu vou orar. Mas é tão impossível. Ah, sabe, você já vai com aquilo no coração. Deus manda dizer pra você. Ei, toda a incredulidade agora está sendo quebrada. Toda a incredulidade agora está sendo despedaçada. Deus manda dizer pra você que a incredulidade que estava impedindo você de tomar posse da tua bênção, do teu milagre, da tua vitória, ei, está caindo por terra agora. A incredulidade está sendo despedaçada. Em nome de Jesus, toma posse aí, declara, declara, eu tenho fé. Declara, eu tenho fé. O inferno quer plantar incredulidade no teu coração. Mas Deus marcou encontro aqui agora pra renovar a tua fé, pra dizer pra você, persevera no teu clamor, na tua oração, porque vai ter resposta naquilo que você está pedindo ao Senhor. Prepara que milagre vai chegar pra palma da tua mão. Olha só, a Bíblia diz que ele pergunta, vocês creem que eu posso fazer isso? E eles dizem, sim, Senhor. Nós cremos, nós cremos. Decida acreditar, decida acreditar. Declara aí, eu decido acreditar. Declara, eu decido acreditar. Eu decido acreditar. Decida acreditar. Porque o Senhor, ele vai operar maravilhas aí nesse lugar. Tem incredulidade caindo por terra. Tem alguém que sabe que o teu coração estava, ei, estava tão inseguro, tão confuso. Mas Deus trouxe você até aqui pra derrubar a incredulidade. Deus te trouxe até aqui pra você entender que há poder na tua oração. Pra você não parar, pra você não desistir. Porque Deus vai tocar no teu impossível com a sua poderosíssima mão. E te prepara, porque milagre o Senhor vai entregar. A Bíblia diz no versículo de número 29 de Mateus 9. Então, Jesus lhe tocou os olhos, dizendo, seja feito conforme a vossa fé. Ei, Jesus toca. Sabe onde? Nos olhos. Onde estava a impossibilidade deles? Ei, na falta de visão, não é? Jesus toca na impossibilidade deles. E os olhos deles se abrem. E eles passam a ver. Eu quero profetizar. Eu quero declarar sobre você aí do outro lado. Jesus vai tocar no teu impossível. Te prepara que o que era motivo de impossibilidade, de vergonha, de tristeza, de derrota, neste lugar vai receber o toque do Senhor. E você vai ver esse milagre concretizado na tua vida. A Bíblia vai dizer que o cego saiu de lá enxergando. Os cegos saíram de lá enxergando. Eu quero profetizar que tudo vai mudar. Jesus vai tocar no teu impossível pra milagre operar. Se você crer, tomar posse, recebe e entende que Deus fala contigo nesta hora, confirma aí nos comentários com o teu. Amém. Amém, queridos. Glórias a Deus. Eu quero orar juntamente com você nesta hora. Coloca aí teu pedido, tua petição, teu pedido de oração que eu quero apresentar a tua vida ao Senhor. Amém? Antes de orarmos, olha só, deixa a curtida, compartilha esse vídeo com alguém. Alguém precisa ouvir a palavra de Deus e você vai ser o canal de bênção. Oremos em nome do Senhor Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui na tua presença pra te adorar e exaltar. Bem dizer o teu santo nome, Deus, obrigada. Obrigada pelo teu mover, obrigada pelo teu cuidado, obrigada pelo teu agir. Paizinho, nós cremos no poder da oração e nós cremos que pelo clamor, pela súplica, pela busca, virá, Senhor, grandes mudanças na nossa vida, na nossa casa. Tudo aquilo que nós em secreto estamos colocando no altar, em público o Senhor nos entregará. Uma honra pública sobre a tua vida virá, então você não pode parar agora que Deus irá operar milagres. E você onde está vai comemorar? Você crê nesse milagre concretizado? Então confirma aí nos comentários com o teu amém. Amém, queridos glórias a Deus. Olha só, que o Senhor te abençoe poderosamente e marca três pessoas pra ouvir essa mensagem com você hoje. Beijo, fica na paz de Cristo. Amém?